Estamos agora enchendo a ETA, a estação de tratamento de água. Nós vamos ver que a água, quando passar pelo filtro, que é esse refil, ela vai simplesmente combater todo o cloro, toda a química, toda a bactéria, tudo que não serve para o nosso organismo, vai ficar ali no refil. Então veja como é prático, eu já enchei aqui uma quantidade que eu acho suficiente, e vou agora colocar o refil e nós vamos agora filtrar. Vamos colocar aqui para termos uma noção, eu queria agora filtrando embaixo, percebe que a água já está caindo, uma água pura e filtrada, uma água cristalina. E olha só, essa água é da mesma fonte, do mesmo local, da torneira. Mas nós vamos fazer o teste agora com a água que está caindo, para a gente ver se ela muda de cor. Então já filtrou o que eu acho que é suficiente, eu vou deixar aqui do lado, e vou colocar o mesmo produto químico aqui, que é o reagente químico, nessa água. E daí, eu vou colocar no copo, para vocês verem, que não tem nenhum colo, não vai mudar de cor, e ela está uma água pura, pronta para usar. Vou apastar aqui, para não dar diferença de cor. Ok, Lorena? Como é que é?